Se eu falar que o meu nome é Tony, vou estar mentindo, que Tony é meu apelido, né, é meu nickname. Meu nome é Germerson Antonelli, de Macedo Silva, nome completo. Mas eu sou da Paraíba, sou de uma cidadezinha, Cacimba de dentro, tem 16 mil habitantes, essa cidadezinha. E morei 5 anos de João Pessoa, então sou de lá. Eu vim para a Irlanda em 2013, agosto de 2013, acho que dia 1 ou 2 de agosto. Engraçado, eu vim para a Irlanda com essa intenção, na verdade que Deus colocou no meu coração, falou muito forte. Quando eu vim para chegar na Irlanda, não foi da noite para o dia, Deus me chamou para as nações, desde quando eu tinha 12 anos, isso nunca foi concretizado, eu tinha medo do chamado. Falei, Deus, quando se eu me preparar, tira todo esse medo do meu coração. E eu fazia faculdade de Direito no Brasil, então as portas se fecharam. E eu entendi que Deus estava me chamando para missões, não sabia se era Irlanda, na verdade nem conhecia o nome Irlanda nem nada, muito difícil um brasileiro saber sobre a Irlanda. Mas aconteceu depois de um ano, vivendo missões, 24 horas, na primeira igreja batista, lá em João Pessoa. Fui ajudar uma amiga, Amanda Martins, a procurou um intercâmbio, ela fazia turismo na Universidade Federal da Paraíba. Encontrei uma promoção, tinha que contar a história da minha vida, competi com todos os estados do Brasil e eu ganhei essa bolsa de intercâmbio. Então, quando eu ganhei essa bolsa de intercâmbio, eu sabia que Deus estava me levando para essa nova nação, que no caso era a Irlanda. E nesse mesmo tempo ele me colocou Atos 1.8, sobre ser testemunha dele, não só na minha cidade, não só no meu estado, mas também para as nações. Então eu fui com essa perspectiva de iniciar um grupo de evangelismo na Irlanda. Esse era o meu foco, aprender o inglês também e poder pregar na rua, assim como eu já fazia no Brasil. Na primeira igreja batista, eu era líder dos... Co-líder com o Mário, que era o líder de evangelismo na primeira igreja batista. Então eu fiquei nessa igreja, acho que por uns três anos, sendo lapidado, aprendendo tudo. Tudo, tudo, tudo que era sobre evangelismo. Aprendi a fazer teatro, aprendi a dançar. Tudo aquilo que eu aprendi nessa igreja, eu pude aplicar na Irlanda. Então eu vim com esse foco. Você veio para cá para poder ajudar a plantar uma igreja, para ajudar o evangelismo servindo numa igreja mesmo, né? Eu tinha a ideia de implantar esse ministério de evangelismo em uma igreja. Não sabia qual. Pesquisei bastante igrejas aqui na Irlanda, encontrei algumas, alguns nomes. E não encontrei o SILA, na verdade. E aí quando eu ganhei essa bolsa de intercâmbio, que era para estudar inglês em uma escola, quando eu cheguei nessa escola, eu descobri que tinha uma igreja nessa escola, que acontecia os cultos. E era o SILA, o SILA Church Dublin. Então, a partir desse momento, quando eu cheguei na escola, o dono da escola falou para mim que existia essa igreja que estava acontecendo na semana. Então eu entrei em contato com o Peter. A gente tomou um café na primeira semana e eu sabia que era ali que Deus queria que eu ajudasse essa igreja a desenvolver e a crescer. A igreja começou em 2012 nessa escola. Era bem pequena, logo o SILA. Em 2013 eu cheguei para somar com a igreja. O pastor me deu total liberdade de iniciar o ministério de evangelismo. E desde 2013, esse ministério é sólido, é concreto e está ainda em ativo na igreja. Estamos hoje em 2018 e Deus tem abençoado bastante esse ministério. Assim que eu entrei na igreja Batista, eu já entrei num grupo de evangelismo, de missões. E ali eu fui aprendendo tudo a respeito de missões, fui ajudando essa igreja também. E já vim com esse contexto, com essa base. Sim, o choque foi bastante grande, na verdade. O tipo de evangelismo que eu fazia no Brasil é aquele evangelismo em massa. Que você usa a dança, o teatro como forma de atração. E fala para todas as pessoas. E todas as pessoas já têm um conhecimento prévio de quem é Jesus Cristo. Então, é mais fácil você abordar essas pessoas para poder falar de Cristo. O primeiro evangelismo que eu fiz aqui, já foi em 2013. Acho que foi em dezembro de 2013. Na Alconi Street. Inclusive, a gente tem até esse vídeo aí. A gente usou um teatro para poder falar de Cristo. E eu lembro que no final desse teatro, veio uma irlandesa. E ela pensava que eu era Jesus Cristo. Ela falava assim, nossa, por que aquelas pessoas ruins foram te bater? Nossa, eu não quero que isso aconteça. Eu fiz, não, mas eu não sou Jesus. Eu estou interpretando Jesus Cristo. E ela falou, não, você não é. Eu fiz, não. E eu falei, você nunca ouviu falar de Jesus Cristo? E ela falou, ah, não sei, talvez na escola. Mas quantos anos ela tinha? Ela tinha uns, talvez, 34 anos, 35 anos. E ela veio com a Bíblia na mão. Então, eu pensava que ela era cristã. Só que ela recebeu essa Bíblia. Eu não vi. E eu conversei com ela. Com pouco inglês que eu tinha. Eu não tinha quase nada. Só foi pela graça de Deus mesmo. E falei sobre o evangelho. Ela entendeu. Ela se converteu ali. E ela ficou muito animada. Ela falou, você pode falar do evangelho para minha irmã? Ela precisa ser salva? Eu falei, olha, eu posso falar para tua irmã. Mas agora você também pode falar do evangelho que te salvou para tua irmã. E eu pude ver ela no próximo, na próxima semana, em outra igreja. Porque o Sila tem mais brasileiros. É uma igreja que o foco, o ministério, é o público brasileiro. E para ela se sentir um pouco mais abraçada, eu direciono ela para uma igreja de falantes inglês, né? English Speakers. Então, ela foi no próximo final de semana para a One Nation Church. E eu pude ver que ela foi, ela levou a irmã dela. Então, foi uma bênção. E eu tive esse primeiro choque, né? Fiz como assim? As pessoas nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E por muitos evangelismos eu vi pessoas vindo com ódio, querendo te bater no meio da rua. Quer dizer, assim, falar palavrões em nome de Jesus Cristo. Eu lembro que no meu primeiro trabalho, o nome de Jesus Cristo era relacionado a um palavrão. Jesus, Jesus. E é tipo um palavrão aqui. Eu falo, meu Deus, o nome de Jesus é relacionado a um palavrão. Porque eles nem sabem mais quem é Jesus. Eles falam agora como se fosse um slang, né? Em português, uma gíria. E eu fiquei muito chocado com isso. Não só a parte de ódio deles relacionada à religião. Porque o país foi marcado por essa questão religiosa, né? Vem da própria cultura deles. Então, isso me chocou bastante. Alguns deles são receptivos. São pacientes. Eles entendem que nós estamos entrando no país deles para poder aprender inglês. Então, eles perguntam, ah, o que você veio fazer aqui? Ah, eu estou aqui para aprender inglês. Então, eles são receptivos para ouvir inglês. Tentar escutar a mensagem que a gente está falando para eles. E eu sei que a língua é uma barreira. Quando a gente tenta, no primeiro momento, evangelizar e não ter o inglês correto. Ou falar uma palavra errada. Eu lembro que eu estava, acho que talvez no ano de 2015 ou 2014, em Newcastle, na Inglaterra, evangelizando. E tinha essa inglesa, o nome dela, eu acho que era Vicky. E a Vicky... As meninas falaram assim para mim, Tony, vem aqui, tu tem um inglês um pouco melhor que a gente vai poder se comunicar com ela. E eu comecei a falar com a Vicky. E a Vicky falou, olha, eu fui molestada pelo meu pai biológico. Pela minha mãe biológica. E depois que uma família me adotou, eu fui abusada pelo meu pai adotivo. Pela minha mãe adotiva. Onde é que estava Deus nisso tudo? E eu tentando explicar para ela, em inglês, sobre o evangelho. Sobre que Deus estava lá para ela. E eu falei, oh, this is tough. I know this is tough. Ela entendeu tough. Ela falou, você está achando que isso é silly? Que isso é engraçado? Eu falei, não, pelo amor de Deus, me desculpa. Foi meu sotaque, meu accent, meu inglês, eu estou aprendendo inglês. Me desculpa, não é. Não estou falando que foi uma coisa engraçada. Eu me relaciono com a sua dor. E aí, a Hannah estava do lado. A Hannah estava intercedendo por esse momento de evangelismo. Então, quando a Hannah viu aquele momento, ela começou a interceder, orar bem baixinho. A Vicky notou a Hannah. A Hannah não fala inglês nesse momento. E ela falou assim, ela está mandando algumas magias para mim, algumas mandigas para mim. O que ela está fazendo? Ela falou, ela está orando pela sua vida. Mas por que ela está orando por mim? Porque ela te ama. Ela não te conhece. Mas ela está intercedendo por esse momento, pela sua vida, porque ela te ama. E aí, ela quis saber um pouco sobre a Hannah. A Hannah, a mãe dela, ela perdeu a mãe dela muito cedo. Eu acho que a mãe dela cometeu suicídio. E a Hannah falou para ela, olha, eu não tive a mãe. A Vicky já não tinha esse background dos pais biológicos, dos pais adotivos. E a Vicky falou assim, eu vou ser a tua mãe. E aí, aquele momento quebrou. E a Hannah não precisou falar o inglês para poder evangelizar a Vicky. Eu comecei a traduzir o testemunho da Hannah para a Vicky. A Hannah evangelizou a Vicky. A Vicky se ajoelhou no meio de um pub. O nome do pub se chama The Gates. As cadeias. A jaula, The Gates, a cadeia. E o outro pub era, do outro lado estava lá, The Sinners, os pecadores. De um lado, tinha mulheres em cima de pernas de pau cuspindo fogo. Muitas pessoas ao redor. Pessoas que estavam bebendo, que era uma noite, na verdade. A gente estava fazendo esse evangelho na noite. Mas a Vicky aceitou o evangelho. Ela se ajoelhou. Ela recebeu uma bíblia. E ela confessou a Jesus Cristo como o único suficiente salvador pessoal. Então, muitas vezes tem essa barreira, assim, do inglês. Mas isso não impede que a gente evangelize aqui na Europa. A gente pode evangelizar com um panfleto. A gente pode evangelizar com um sorriso. A gente pode evangelizar segurando uma placa. Como o ministério do John 3, 7. É sobre uma placa amarela com o dizer João 3, 7. Que fala, não se surpreenda se eu te falar que você precisa nascer novamente. Então, você não precisa se preocupar com a barreira. Muitas vezes a gente sente esse bloqueio. Mas Deus nos usa independente desse bloqueio. Então, Deus nos usa independente da nossa língua. Ele quer nos usar com tudo que nós temos. Aqui você não pode dizer, quando a gente vinha, que a gente é protestante. Porque ele se relaciona com as guerras religiosas que teve no passado. Então, a gente tem que falar que a gente é newborn again. Newborn Christian. Que é um cristão que nasceu novamente. Então, eles entendem essa concepção. Ele é um cristão que tem uma nova reformulação na vida dele. Que ele nasceu novamente. Então, eles se chamam de newborn Christian. Então, eles entendem que é como se fosse um evangélico. Para eles. Ah, eu sou um evangélico. Newborn Christian. Se eu falar que eu sou protestante, eles vão pensar que eu faço parte das pessoas que defendiam a guerra protestante antigamente. Então, eles têm esse ódio, porque eles foram colonizados pelo pessoal da Inglaterra. Eu tenho esse conhecimento de que, quando eles têm essa questão da vergonha tão grande dentro deles, que isso está tão impregnado na cultura deles, que a qualquer momento que vocês esbarram em alguém, todo mundo é sorry. 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 Eles são muito envergonhados com isso. Eles baixam muito a cabeça por conta disso. Aqui na Irlanda, as igrejas protestantes são poucas. As poucas que têm são de algumas culturas diferentes, como a africana, como a romena, como a chinesa. Porque tem aquela questão do misticismo, como é o nome, Deus? Que mistura religião com outra religião. Sincretismo. Sincretismo religioso muito grande na Solid Rock. Tanto que eu estava no culto uma vez, que tinha um cara com as roupas de palha na hora de uma turismo, que ele veio com as roupas de palha, com as suas de uma tribo africana, dançando na tribo africana, pulando, o povo gritando e tal. Então, esse pra mim foi a figura do sincretismo religioso mais visível que eu vi da igreja aqui na Irlanda, na Solid Rock, porque eles vêm com esse background de igrejas africanas. Então, o sincretismo também está muito forte aqui. Tipo no Brasil, né? Tipo no Brasil também. Lembra que a gente falou do evangelho para um homeless, o Thomas? E eu, como eu falei, os irlandeses, quando eles aceitam a Cristo, eles são radicais. Eles são 100% quando eles aceitam a Cristo. O Thomas viu aquilo, ele estava sentadinho. Um homeless, né? Um mendigo. Ele se levantou, ele foi lá proteger o Carlos. Quando ele foi proteger o Carlos, essa irlandesa, ela avançou em cima do Thomas, esse mendigo que tinha acabado de aceitar Jesus Cristo. Ela cuspiu na cara do Thomas. O Thomas saiu de cabeça baixa, não dialogou com ela porque ia ficar pior, ela poderia dar um murro na cara dela. Ela foi seguindo ele para bater mais nele. Ele saiu. Depois ela voltou para o time que estava dançando e ela começou a fazer gestos obscenos com a mão dela, apontando para o grupo. Depois disso, eu corri para o Thomas falar com ele. Ele estava chorando. Eu falei, não deveria ter feito isso. E eu tive a oportunidade ainda de falar sobre Cristo, que Cristo recebeu. Cuspada na cara, chicoteada. Ele sofreu por nós. E da mesma forma como o Thomas tentou nos defender, Cristo com certeza está muito orgulhoso do Thomas. Porque ele foi defender não só o grupo, mas a Cristo também. Então, esse ódio está impregnado em todo momento que a gente vai fazer evangelismo. Não só aqui na Irlanda, mas também ali na Inglaterra. Eu tenho muitos exemplos disso. Um outro exemplo, em Newcastle, a gente estava evangelizando e veio esses caras começaram a tirar o meu gol da cabeça. Mulheres, para tirar a atenção minha e do Tiago e de outras pessoas que estavam dançando, dos meninos, elas começaram a tirar roupa na nossa frente. Então, tem muitos evangelismos que a gente faz, a gente usa a dança como ferramenta de atração, eles vêm no meio. Tem muitas festas de casamento, então as noisas vêm no meio querendo dançar, as mulheres começam a tirar a roupa, os caras começam a mexer com você. E a gente continua. Teve um evangelismo na Ancestor Square. Eu lembro que esse cara, ele veio com a boca dele espumando. Eu nunca vi um cara espumando, essa espuma da boca, de tanta raiva que ele estava sentindo. E eu fui conversar com ele, ele era muçulmano, e eu tinha já um background sobre falar com pessoas muçulmanas. É um certo conhecimento. E ele falou para mim que ele era pago para destruir a religião dos outros. E eu falei, cara, eu não vou perder tempo com você, você não está aqui para ouvir do evangelho. E aí eu vi que ele estava para tirar a atenção do grupo. Eu falei com a Garda, com a polícia lá de Londres. Eles foram lá e tiraram esse rapaz de lá, que ele estava tentando nos atrapalhar. Mas eu vi o ódio no rosto dele, que ele estava ali para nos atrapalhar. Então, em muitos momentos, em muitos momentos, vêm essas pessoas para poder nos agredir, para poder passar uma mensagem de ódio. No Temple Bar, eu lembro que houve essa ativista gay. E ela chegou lá e falou, porque vocês odeiam quem é gay, vocês odeiam os homossexuais, porque Levítico fala isso e fala aquilo. E sabe o que aconteceu? Só para ela ser amada. Eu lembro que a Keyla, a Keyla foi para ela diretamente para essa ativista gay. A Keyla abraçou ela. Essa ativista gay começou a chorar. E a gente começou a compartilhar a bondade para ela. Então, a gente overcome, como é que a gente fala? A gente vence o ódio, superou. A gente supera o ódio com o amor. Essa é a melhor estratégia. Essa é a melhor estratégia que Jesus Cristo nos deu, né? Amar o nosso próximo e também o nosso inimigo. Amar as pessoas que nos têm ódio. O ódio é quebrado com o amor. E a gente faz bastante isso na missão. Eu já ouvi muitas histórias de islâmicos que vivem para cá, para a Irlanda, porque eles podem cruzar a barreira ali para ir para Belfast, que já entra na Inglaterra. Já alguns desse lado, muitos radicais, que tentam entrar pela Irlanda, pela facilidade de entrar na Irlanda para subir para Belfast, legal, e depois ir para a Inglaterra. Você vai evangelizar lá na Inglaterra? É difícil. Eu quero ver o pessoal inglês aqui na Inglaterra. Eu só via muçulmano. Só via muçulmano. O bairro é muçulmano, tudo muçulmano. Mas é como você falou, é uma oportunidade de nós, como cristãos, chegar a eles e compartilhar o evangelho. Muitos deles estão muito cheios de religiosidade. Muitos deles vêm aqui para se ver livres disso. Existe, sim, aquela parcela radical que vem para fazer o mal, mas não são todos. Não são todos. Não é só a grande maioria. A grande maioria, na verdade, está necessitada de ouvir sobre a palavra de Deus. Eu sei que quando esses muçulmanos estão aqui na rua e a gente vai falar com eles, cara, a gente está ali fazendo o cristianismo com um nome grande. Jesus amou você. Eles te param. Eles ficam observando. Acho que só ficam querendo oportunidade de você chegar e compartilhar o evangelho com eles. Eu tive a oportunidade de ir para a Jordânia no final de 2016. Passei um mês lá. E Deus quebrou isso no meu coração. Deus mostrou que é um povo que necessita ouvir do evangelho. Quando o Estado Islâmico atacou o Mussoum, e todos eles que eram lá no Iraque, eles desceram para a Jordânia para se refugiar nesse país, eu sei que nós, como cristãos, nós fomos visitar esses muçulmanos, demos comida para eles, conversamos do evangelho e estavam ali, só para ouvir aquilo que a gente estava por falar. Então eles ouviram a palavra de Cristo pela primeira vez. Isso abriu muito os meus olhos. Quando eu voltei para a Irlanda, tive esse momento ainda de evangelismo com o pessoal. Quando eu vi o Mussoum, eu falei, é uma oportunidade de pregar o evangelho para eles. porque eles estão só querendo que alguém chegue e fale com eles ou escuta a religião. Não escuta, mas converse sobre a religião. É como você falou. Eu acho mais fácil falar de Cristo para um muçulmano do que falar de Cristo para uma pessoa que vive no secularismo. porque você quebrar aquele paradigma de que Deus criou o mundo, vai falar, não acredito que Deus criou o mundo, não acredito no cristianismo, não acredito que existe um ser inteligente que criou tudo isso. Então eles estão nem aí. Então para você compartilhar o evangelho para uma pessoa dessa é bem mais difícil do que você compartilhar o evangelho para um muçulmano que acredita em um Deus uno, que é um Deus uno, que é só em Deus. É que Jesus Cristo é apenas um grande profeta. Se você for falar sobre o Alcorão e a Bíblia, tem muitos títulos de Cristo no Alcorão que você pode discutir com eles, pode chamar a atenção deles para Cristo e apontar para a própria Bíblia. Então tem muitas coisas que a gente pode conversar com o muçulmano e trazer a ele à luz do verdadeiro evangelho. Totalmente diferente de uma pessoa que é secular. A pessoa que é secular, para você falar que existe um Deus, para aqueles... Nossa, é muito difícil. Isso é só o Espírito Santo de Deus mesmo agindo naquele momento, nos ajudando para que traga o convincimento para eles. Eles abandonarem toda essa vida que o país de primeiro mundo oferece para eles, essa vida de festa, de segurança material, é muito difícil eles abandonarem isso e servir a Deus do que um muçulmano, que já tem uma vida regrada, muito religiosa, que estão ali cumprindo obrigações, como o Ramadã, por exemplo. Nossa, esse povo jejua um mês inteiro, sabe? E nós como cristãos, nós falamos, cara, olha só eles, a gente passa um mês em jejum, a gente fica com dificuldade de enjuar um dia, uma semana. Então, para falar de Cristo, de Deus, para o muçulmano é bem mais fácil do que uma pessoa que é secular nesse mundo. Fazer missões na Europa sem ter uma base de apoio no Brasil é algo muito complicado. Não acho que seja impossível, mas é algo muito complicado. A relação real-euro, você acha que dificulta muito também essa relação? Para o apoio da igreja com os missionários aqui, sim. Porque, ou você, talvez, é difícil você ficar no ministério full-time, né? Em tempo integral, dependendo da igreja brasileira, com essa questão financeira de real para euro. O euro está 4,75, para um real está 4,75 em euro. Então, é muito difícil para a igreja dar suporte para os missionários. Então, escuto muito de amigos missionários passando por essas dificuldades. Porque o euro oscila muito, o dó oscila muito. Então, por exemplo, eu, quando eu cheguei aqui em 2013, um dos meus grandes suportes foi o meu próprio trabalho. Eu trabalhava e fazia evangelismo. E é muito difícil você fazer isso sozinho. Você precisa da igreja. Você precisa de irmãos que possam contribuir com você. Então, querendo ou não, acaba se tornando uma barreira, uma dificuldade para todos os missionários que estão aqui na Europa, dependendo da igreja, de organização, de levantar custos. Eu vejo, por exemplo, um ministério lá na Jordânia, quando eu estava, no euro, o dinheiro jordaniano, eu acho que é o Didi. O Didi é muito caro. Mais caro, talvez, quase que o euro. Você pode olhar do real para o Didi. Então, é muito difícil a igreja brasileira dar suporte para eles lá também. Então, eu vejo muito isso. É um pouco difícil, não é impossível, mas você pode sim compartilhar o evangelho, estar aqui vivendo uma vida. Se Deus te trouxe para a Europa, Deus vai suprir. Ele suprir todas as coisas, sabe? E muitas coisas que você vê, ah, o primeiro evangelismo que a gente fez que a gente foi para um outro país, a gente tirou fotos, etc e tal, os missionários turistas estão fazendo missões turísticas. Vão lá, tiram potas, não sei o que lá. E é muito difícil. A Europa, hoje, é um sertão espiritual. É uma seca muito grande espiritual. Então, você ir para outros países, não só a Irlanda, como a Inglaterra, Portugal, Itália, Espanha, Oriente Médio, é muito complicado você falar de Cristo nesse contexto cultural, no que eles dizem, e principalmente, o principal inimigo, o secularismo. Então, não é tão, é difícil tanto quanto você for para um país como a África, por exemplo, é levar o Evangelho. Mas, a África, os africanos que estão lá, eles estão sedentos. Tipo, você chegar lá e falar do Evangelho, é tudo que eles querem ouvir. um salvador para salvar a minha vida, para mudar a minha vida, porque eles não têm essa segurança financeira. Eles não têm esse bem de vida, esse bem-estar que o pessoal de primeiro mundo tem. Então, quando eles ouvem o Evangelho, eles já correm para o Evangelho. Muitas pessoas se convertem, eles recebem roupa, recebem comida, mas vai pregar para uma pessoa que mora na Europa, que já tem tudo, que já tem roupa, que já tem comida, que a roupa, uma camisa, sei lá, um euro, sabe? Tênis, dois euros. Passagem Rainer, é dez euros, e de volta. Não, eu fui para a França e de volta, um euro. Um euro. Então, vai pregar o Evangelho para uma pessoa que já tem tudo, sabe? Nessa questão financeira é muito complicado você pregar o Evangelho aqui na Europa, sabe? Você tem que pregar o Evangelho no lugar onde Deus está te levando, seja no Brasil, seja na África, seja na tua cidade, seja na Europa, você tem que ver a cultura onde você está inserido. Se a cultura da Europa é um país de primeiro mundo, que te proporciona uma qualidade de vida boa, você está inserido naquela cultura, você tem que pregar o Evangelho naquela cultura. E se aquela cultura te propicia tudo isso, ok, mas aí você tem um outro lado. Como é que você vai pregar para uma pessoa que já tem tudo? Então, talvez você precisa passar por essa experiência também, sabe? De ter um pouco uma qualidade de vida diferente quando você está aqui. Minha qualidade de vida aqui na Europa é totalmente diferente da qualidade de vida que eu tinha no Brasil. Sou um cara de dentro, bem no interior, vem morar aqui na Irlanda. Olha só o bug que dá aqui na cabeça, sabe? A mudança de vida, de qualidade de vida. E isso também aí já torna para uma outra questão. Choque cultural reverso. quando você passa três anos aqui e você volta para o Brasil, você tem esse estilo cultural reverso porque a tua cultura da Irlanda não é mais a tua... Você nem tem mais a cultura da Irlanda, nem tem mais a cultura brasileira e você agora tem que criar uma terceira cultura que é um mix-it entre a cultura da Irlanda e a cultura brasileira. Aí você vai ter que criar a tua própria cultura, uma coisa que eu tive que aprender quando eu voltei depois dos três anos para o Brasil. Lembra do Norte? É mais difícil que o Evangelho? Não, é mais fácil. Cara, aí você falou agora entrou num ponto. Eu fiquei chocado e estou chocado até hoje. O quanto os irlandês, o pessoal da Irlanda do Norte são cristãos? Ok, muitos já nascem no berço cristão. Muitos já nascem no berço cristão. E é difícil você encontrar um cristão realmente genuíno. Geralmente eles são cristãos nominais, mas eles já estão na igreja evangélica desde quando eles já nascem praticamente. Tem muito, muito, mas muito acampamento cristão, projetos cristãos, muitas igrejas. Igreja evangélica a cada esquina. Grandes prédios. Aqui na Irlanda do Sul é tudo escondido. É tudo em hotel, é em escola. Você não vê uma grande igreja evangélica com uma catedral. Catedral, assim. Agora na Irlanda do Norte é em cada esquina. Cara, em cada esquina tem uma igreja dessa. Aí você vê projetos, você vê acampamentos, você vê eventos, você vê muitos cantores surgindo na Irlanda do Norte. Agora eu posso te dar um exemplo de uma missão que eu entrei desde 2016, que é o Beat Missions. O Beat Missions foi criado, iniciou na Inglaterra, em Blackpool. Blackpool, na Inglaterra, em 1950. Essa missão depois veio para a Irlanda, começou na Irlanda do Norte, com um senhor chamado Werner, Werner Wright. O Werner Wright, ele iniciou essa missão nas praias da Irlanda, em 1950. Esse Werner Wright é o pai do Steve Wright, que é um dos líderes do Beat Missions, pelo qual conheceu o Peter, que é o meu pastor aqui na Irlanda, e falou para o Peter, Peter, você conhece alguém que fala português? O Steve foi fazer a primeira missão em Portugal, foi ser um dos pioneiros na missão Beat Missions em Portugal. E aí o Peter falou, vem para a minha igreja, escolhe quem você quiser, porque não vai faltar pessoas que falam português. E aí, como eu era nessa época um dos líderes de evangelismo na igreja, aí a gente formou o primeiro time em 2016, fomos com o Steve, e eu fiquei maravilhado como essa missão acontece. O Beat Missions é como se fosse uma escola bíblica dominical na praia, que não só trabalha com as crianças, mas com a família das crianças. E isso iniciou desde 1950. Uma coisa que eu fiquei muito chocado outra vez, foi que semana passada foi a minha primeira missão do Beat Missions numa praia irlandesa, em Ballybune. Uma coisa é você fazer missões do Beat Missions numa praia de Portugal que é quente, que é ensolarado. Outra coisa é você fazer missões do Beat Missions numa praia irlandesa que chove, que faz vento, que areia pedra, que é muito frio, muito frio, e das missões que a gente faz do Beat Missions a gente se suja muito, a gente faz muita brincadeira com as crianças. Aqui, nesse frio, nossa, foi uma batalha pra mim. eu fui muito encorajado ver os meus amigos irlandeses servindo a Deus independente do tempo, tempo mau, tempo bom, ali na praia. E os irlandeses, na praia, muitas famílias também. Então, o Beat Missions, ele tem aqui na Irlanda do Norte, na Irlanda do Sul, Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, então tá espalhado por todos os países. Na minha concepção como cristão brasileiro, eu pensei que o Norte da Irlanda ou que a Irlanda tava morto pro Evangelho. O Norte da Irlanda tá muito vivo pro Evangelho. Todos os meus amigos norte-irlandeses são loucos por Jesus, assim como os brasileiros. Eu tenho eles como se fossem brasileiros, assim, como o amor que eles têm pro Evangelho. A Irlanda do Sul já é totalmente diferente, não existe isso. Agora, na Irlanda do Norte, tem. O Beat Missions é uma missão de geração pra geração. Eu tava em Balibunio com a Anne, Anne Kyle, quando a gente foi entregar, a gente foi dar carona a ela de volta pra entregar pro pai dela, ela tem 18 anos, tava fazendo a primeira missão do Beat Missions. O pai dela já fez o Beat Missions. O avô dela já fazia o Beat Missions. Então, é uma missão que é passar de família pra família. No Brasil, isso tem quando eu sou pastor, meu filho vai se tornar pastor, e o filho do meu filho vai se tornar pastor também. Então, no Brasil tem muitas missões que são temporárias, muitos projetos. tem esse projeto que inicia, aí termina, aí cria um outro projeto, inicia e termina, inicia e termina. O Beat Miss inicia em 1950, tá até hoje, 60 anos. Na Europa. Na Europa. Na Europa toda. Então, eles fazem isso no verão, verão europeu, onde todo mundo sai da sua casa, onde vê um sol, corre pra um parque, corre pra praia, então o momento certo de pregar o evangelho é quando vem o sol. Então, pra mim, ver Deus agindo na vida dos irlandeses, principalmente na Irlanda do Norte, foi onde surgiu o Beat Missions, é algo pra mim muito encorajador, saber que existe algo aqui na Europa. A gente, comumente, nós falamos sobre como está o evangelho, o secularismo, que não existe muitas igrejas, que não existe muitos cristãos, mas a gente também tem que encorajar a dizer que existe, sim, igrejas sérias que têm recebido cristãos, que têm lutado pelo evangelho, como a igreja daqui em W.C. La Church, como essa missão, o Beat Missions, que em português é chamado Missões de Verão, de Verão, Missões de Verão, que é o MV, que ainda existe desde 1950. Então, a gente consegue ver a mão de Deus sobre essa missão. 60 anos acontece, poderia já ter acabado, mas não acaba. e surgiu com um grupo pequeno chamado Young Life, no norte da Irlanda, e esse grupo pequeno foi fazer um alter-reach, que fala um evangelismo na praia, e aí começou o Beat Missions, e até hoje. E eu sou muito feliz de ter participado, três anos participando do Beat Missions, Deus me dê essa oportunidade, e é muito bom. E se você está indo ao Brasil para fazer o Beat Missions, por favor, vem a qualquer lugar da Europa, Portugal, Beat Missions, sempre em junho, entre contatos lá no site Beat Missions ubm.uk.org.org. E aí E aí E aí E aí